Vamos lá, é o nosso nome, nossos dons, agradecemos de nós, ou de Deus, Senhor, amém, amém. Esquedando o meu coração, Senhor, quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. É um sentimento de alegria, uma alegria que não dá para expressar agora, vendo esse povo reunido, essa festa, quinta edição, sucesso. É uma grande satisfação, porque estão suplicando a bênção de Deus para todos esses caminhoneiros, essas pessoas que estão na estrada aí. É muito bonito ver essa fé deste povo. É muito bonito ver essa fé deste povo.